Bem amigos que acompanham a princesinha daqui a pouco a bola rola para a Serra Branca e São Caetano É duas equipes que precisam de resultado, vale lembrar que o amistoso dera adeus a Copa Doutor Chico de Futebol da cidade de Monteiro E agora a Serra Branca que não vem, é numa boa fase, a equipe do Serrote que vem enfrentar a Serra Branca aqui na Arena Serra Branca e vai autorizar, hein? Aceria de bola para a Serra Branca, quem vai sair com a bola agora é Fabinho Fabinho já troca mais atrás com o Réu, Réu já ajeita e troca mais atrás com o Henrique, Henrique vai ver que Desfocado a equipe de Serra Branca está faltando duas peças fundamentais, Chico Pezão e Eduardo As duas laterais da equipe de Serra Branca estão machucados, se a Serra Branca perder mais um, já sabe porquê, né? As duas laterais, peso pesado da equipe de Serra Branca não se encontra hoje jogando contra o São Caetano da cidade de Monteiro Júnior Mas chegando por dentro com o Alex, não tinha para ele, o zagueirão já afasta a bola ali, o Diogo já afastou a bola do lado do perigo Vem saindo com ela o São Caetano, já toca para trás o Vinha O Vinha muito boa, bom de bola lateral Vinha, já tocou mais na frente para receber agora O São Caetano com o Vinha, se bateu ali e se chocou o jogador É Vinha com o Rui E tem uma bola sem cobrada agora pela equipe do São Caetano que vai bater lá dentro E é... Quem vai bater essa bola é o Fernando, hein? O Fernando vai bater essa bola lá dentro agora, quem sabe Quem sabe agora o primeiro ataque da equipe do São Caetano pela direita Que vem com tudo em busca do seu primeiro gol agora no começo da partida Vai autorizar Autorizar o juiz Já marcou a posição ali, o juiz vai para a posição do impedimento Já autoriza e o Fernando vai chegando na cabeceada Passa por todo mundo e olha quem está lá para furar Pierre chega e fura e passa por todo mundo e é escanteio E ganha o escanteio pela esquerda se cobrado pela equipe do São Caetano Aí tocou mais curto, hein? Já tocou mais curto, o Vinha chegou ali para receber, fez o lançamento Agora quem vai tirar é o Feik que tira essa bola Já empurrou com ele, já puxou, se quiser dar falta já poderia ter dado Mas chega ali o número 6 da equipe do São Caetano e afasta O Pierre que teve a primeira chance de fazer o gol Mas já vem Braz Já tocou com o Henrique Essa bola não saiu não, o Henrique vai fazer o lançamento Chegou, meteu o corpo nele E a falta Uma falta, uma falta ali Chegou sem bola nas costas do Henrique E o Henrique está sentindo o lateral da equipe de Serra Branca Está improvisado na vaga do Chico Pezão Vai real lá, já vai real tomar satisfação ali É o pai do Henrique, hein? Vai tomar satisfação Chegou ali, voltou, não foi até lá E tem essa falta a ser cobrada pela equipe de Serra Branca pela esquerda Que vem pra ela Quem vem pra ela agora O Henrique já deixou É Júnior É Júnior que vai pra ela agora O São Caetano está na expectativa de afastar essa bola da sua grande área O número 4, o zagueirão Zé É o Zé que é o último homem Chegou o zagueirão Zé Está na expectativa, na marcação de Fabinho ligeiro Que só um cobreiro Ih, a bola já foi autorizada Vai chegando agora Júnior Deu aquele coqueirão Pra ninguém Passou pro todo mundo mais uma vez Fabinho Zé Fabinho não deu tempo Chega na bola que o Zé já estava mordendo O Zé, zagueirão Zé Olha lá Essa bola chegou com quem? Com o Feio vai ajeitar Opa! Ah, não foi nada, não foi nada Manda seguir Botou o jacarezão ali Que já vai fazer a movimentação André Afaste Júnior Fernando Fabinho Léo tocou mais curtinho Tocou mais atrás O zagueiro O Fernando Vim Tocou o Vim com o Fernando Vai ajeitar Réu Vai-se embora E a falta em cima dele A falta já não está valendo mais nada A falta em cima de Réu No número 8 da equipe Sai a branca O Fernando pega a bola Já deu a falta Em cima de Réu Júnior 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 Já jogou lá dentro E agora o Tietinho Quem sabe na cabeceada Mais uma vez Fabinho Olha o goleiro Fica com ela O goleiro Messim André Tocou com o André Voltou mais atrás Com o Réu Não quer brincadeira Marcelo Jogou por dentro Fernando Foi para ela Não deu Rui André André Fazer o lançamento André fez o lançamento Na cabeceada Na posição de impedimento Já não valia mais nada Já não valia mais nada Não está valendo mais nada Na posição de impedimento Alex Manda um abraço para o Gago O Gago É feirante de verdura Na cidade de Monteiro Mandar um abraço também Para a Regivaldi E feliz dia dos pais Uma data especial Como hoje Feliz dia dos pais Jogadores que estão aqui Também Do Brasil inteiro E Os pais que acompanham A princesinha do Caribe O Ricardo O Ricardo O Ricardo Que ia se afastando Se afastando Quase que se choca Com o poste Mandar um abraço especial Para a galerinha Que acompanha A princesinha Olha lá Olha o que Alex faz Já entregou mais uma vez Alex Já está por ali Chegou por ali Com o tetinho Não tem brincadeira não Bateu o número Novos entravantes O Neo Opa A falta Já tem uma falta ali Mandar um abraço Para a galerinha Do Campina Grande Que acompanha A princesinha do Caribe Já tem uma falta A ser cobrada Agora pela equipe Do São Caetano Que vai para ela Quem? Vinha Vinha vai para ela Olha Deixou o Fernando É o Fernando Que vai nela Pega muito mal Nessa bola Passa muito longe Do goleiro Ricardo Feio Bota para correr Com o Robinho Já cabeceu para trás Não tinha ninguém Muito desfalcada A equipe de Serra Branca Assim como sempre E também A equipe do São Caetano Também está um pouco desfalcada Praticamente A equipe do São Caetano Está jogando Com o time misto Achou o perigo Vai para a tetinha O André Volta mais atrás Com o Fernando Cabinho vai nela Mateu prensado ali Todo mundo Opa Passou por todo mundo ali E Ricardo Chega rasgando Você não ouviu mais Essa bola E ninguém reclamou Pode ter sido Pode não ter sido Mas Ninguém reclamou Olha Chegou com ele Alex Alex só tem O pé direito E o esquerdo Para correr Tetinha Olha O que é que Tetinha faz Serra Branca Está Numa situação Rindo para o jogador Já dominou Por dentro Vai estigando Por ali O zagueiro Foi para a frente O zagueiro Foi para a frente Do Marcelo O Marcelo Já toca por dentro Ali Tocou com o Vinha Mais uma vez Júnior Que domina errado Serra Branca Que tem um ataque Fabinho E pela esquerda Robin Veio chegando Atocou o André Aí puxou o Alex Alex mais uma vez Entregou Chegou por ali Passou E olha o que é que ele faz Deu o passe Já não vale mais nada O número novo centroavante Da equipe É do São Caetano O Neo Chegou ali Tocou mais atrás E agora começa o jogo Com o Alex Alex botou Fabinho para correr E essa bola Tocou na lateral E ainda tocou Prensado Júnior Deu para ele Vai na correria O Marcelo Já tocou atrás Não tem para ninguém Vai com o Rui Chegou atrasado Fernando Ribeiro Fernando já pegou André Já tocou por ali Passou por todo mundo Fica com o goleiro O Ricardo O goleiro polêmico De volta na equipe De Serra Branca O goleiro O Ricardo Opa Botou o pé alto No Rui Mais uma vez André Vai se sumindo Rui Vai para lá Para a briga Rui Júnior Deixou para trás Mais uma vez André Opa Chegou ali Fez a fita Atirou o zagueirão Fernando Já puxou com ele Vai jogar por dentro Jogou com ele Alex Olha ela Passa Para fora Essa aí Não leva jeito Pagou de jeito Nenhum A barra escangarada Ele chegou E colocou Muito Isso aí O pai dele Está aqui À beira de campo Olhando Essa situação De jogada O pai dele Não pedia Desses gols O pai dele Foi a loucura O pai do Alex Foi a loucura Ali Ver o Fih Perder Um gol Escangarado Esfera Colocar Um abraço Um abraço Para a galerinha Que vai passando aqui Que acompanha A princesinha do Caribe Afastou por dentro Já chega com o Rui Já aprendeu Tocou mais atrás Com o Henrique Começa o jogo Começa o jogo Mais uma vez O zagueirão Não quer brincadeira não Alex Nela Nel Alex Nela Não deixou Essa bola O zagueirão Não quer confusão Na sua grande área Não O zagueirão O zagueirão Vem seguindo Fabinho Vamos botar Fabinho Para correr Chegou Tirando Rasgando O Diego O zagueirão Diego Número 8 O meio de campo Voltou para a zaga Voltou para a zaga Inverteu com o zagueiro Agora o meio de campo Está jogando na zaga Aqui botando Pegada aqui Contra a Serra Branca E já vem o São Caetano Já vem o São Caetano Por ali Olhou Tocou mais atrás Começou o jogo Não deu para ele Faz a fita Tocou com o Henrique Vai nas costas do Henrique Já empurrou nas costas E agora Começa tudo de novo Olha a falta E já tem uma falta Ali no meio de campo A ser cobrada Pela equipe de Serra Branca Quem vai para ela é Real Na expectativa De um gol Zero para o São Caetano Zero para a Serra Branca Duas equipes Que não se encontram muito bem A Serra Branca Está desfalcada E a gente recebeu Notícias agora Que a Serra Branca Está poupando jogador É para disputar A Libertador Mas nem a Libertador Não Pode ser Liberdade Se libertar Da derrota Pode ser que passaram Aqui Para a gente estar aqui E não Quiseram falar Se é Poupando jogador Para a Libertador Ou se é Para se libertar Da derrota No próximo jogo André Não deu para ele Vai Rui Na briga Rui Alex Afaste o perigo Vai Fabinho Chegou nas cochas dele Botou para correr Não tinha ninguém Vem com ele O Diego Diego Marcelo Ficou atrás Mas e a falta A falta ali O Pierre Sofreu a falta Vinha Olha lá O Fernando O que é que faz Na cabeceada Meter o peito Nela Que nem sabe Olha Mais uma vez Quem é Pierre Dominou no peito Teve tudo para cabecear Essa bola Empurrada no fundo Do gol Da equipe de Serra Branca Mas foi lá Dominou no peito E sentei o domínio Henrique Começou pelo meio do campo Diego Fernando Tocou com o André Henrique Botou para correr Com o Robinho Vai ele Se afastou Todo mundo Com medo da bola Fabinho Robinho André Com o Júnior Pierrin Via Vai botar para receber Na cabeceada Não tinha ninguém André Rui Chegando ela Rui Via Tocou mais atrás Não deu A equipe do São Caetano Está toda invertida Dentro de campo Está misturada Usar o meio de campo Está na zaga O zagueiro está na frente E assim Não sei se é porque Entregar as camisas erradas Para a posição errada Mas O São Caetano Está mandando muito bem A suposição O nome das camisas Para o jogador Isso não quer dizer nada Quer dizer que o São Caetano Já vem mais de uma vez E agora no contra-ataque Vai bater Para fora Melco Pega muito mal na bola E manda lá no alto Tinha tudo para concluir a jogada Chegou para ali o Mel Que é um moleque bom de bola Entrou na posição legal E acabou dando Um coqueirão Daqueles Braz Tocou com o Alex Alex que já perdeu Essa bola Opa E olha A falta Está em cima dele Já tem uma falta Já tem uma falta Agora ser cobrada Pela equipe Do São Caetano Quem vai para ela É o Fernando Fernando Vai para ela Fernando Já autorizou Só um jogador na barreira Jogou lá por dentro Vai chegando com o goleiro Ricardo Fica com ela o goleiro Ricardo Abutou para correr Se quiser tocar Já pode tocar Com o Robinho Fabinho Já tem com ela Mais atrás Robinho Mete a mão na ela Mete o ombro nela ali E já não está valendo mais nada Já jogou mais atrás Com o Alex Nas costas de Alex Com o André Alex Perdeu todinha Essa bola saiu Ela estará ao favor Essa Serra Branca Quem vai para ela Alex Tem Rui Tem Rui 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 Fernando Ribeiro Chegou por ali E afasta É o perigo Já vai mais uma vez Já tocou com o Mel Escorregou Voltou com o Fernando Fernando já acrescentou Mais atrás Fernando Voltou para correr Não deu para ele Concentravante O Nel Fabinho O Nela Aí a falta A falta Nas costas de Agora Júnior Vai para ela Agora pela linha Meio de campo Júnior vai fazer O lançamento Agora Quem sabe Quem sabe Zero para o São Caetano Zero para a Serra Branca Vai na expectativa De agora De um golzinho Vai chegando ali Já autorizou Júnior vai jogar lá dentro E agora Quem vai subir Mais uma vez Robinho Essa bola foi muito comprida Para ninguém Para ninguém Fernando Como está com o Braz Recebeu Via Olha lá O que é que Via faz Chegou por ali E olha O Nel O goleiro Ricardo A expectativa Chegou com o Júnior Tocou mais atrás Recebeu com o Feio Feio que já levantou A cabeça Deixou dois para trás Fez a jogada Com o Júnior Aí botar para correr Com o Robinho Que toque de bola É esse Júnior Volta a bola Quem vai sair Quem vai sair com ele É o Diego Já saiu curtinho Com o Fernando Fernando que foi receber Mais atrás O Zagueirão Cabiceira O motor passou Passou por baixo Do braço dele Via Toca com o André Mais atrás Via Tetinha Tetinha Bota para correr Com o Robinho Vai lá Chega na bola ali Mais uma vez E tira essa bola É escanteio É escanteio O Diego tirou A bola ali É escanteio Que sai pela direita O escanteio Que favorece a equipe De Serra Branca Quem vai para ela Agora É o Robinho Aí tem agora A bola lançada Agora lá dentro Agora quem vai para ela Henrique Henrique que vai para ela Muito fechado Chega com tetinha Ajeitou por ali Não tem ninguém Olha a batida Do Alex Essa bola não sai não Voltou para trás Com o Fabinho Fabinho que domina no peito Vai chegando ali Não tem ninguém Braz Fabinho Jogou por dentro Passou o pé E assim ficou E a bola Só teve método Que favorece a equipe É do São Catano 21 minutos 21 minutos de bola rolando Aqui Zero para Serra Branca E zero para Tetinha É o que ele mais sabe fazer Chega por ali com o Mel Mel vai arriscar Jogou por dentro Foi muito comprida Mel fez o lançamento Para Marcelo Olha o Rui Zero para Serra Branca Zero para o São Caetano Serra Branca Que está papando Jogador para a liberdade Se libertar Para se libertar Da derrota O próximo jogo Serra Branca Fez o lançamento Com o André Essa bola passou Não saiu não a bola Está valendo com o André Estou mais atrás Com o Fernando Fernando que vai fazer O lançamento Não deu Via Via já rodou A bola pela esquerda Pela direita Vai chegando A fazer o lançamento Não quis chegar Com ela Mas fez Anderson Fernando Ribeiro Toca por dentro Bota para a coisa Com o Marcelo Henrique nela E a bola sai Lateral Que favorece O São Caetano Que vai para ela É o Marcelo Fernando Tocou com o Anderson Mais uma vez Alex Já está ali Rui Põe nela Mais uma vez Rui Na brincadeira Puxou pela mão E ali a falta É com o Fernando Olha o São Caetano Chega Manda essa bola Fernando Essa bola saiu É o Marcelo Com o Marcelo São Caetano Olha Nel Tocou com o Marcelo O Fernando Mais atrás Anderson Está vendo o São Caetano O Marcelo Henrique Botou para correr Com o Robinho Não quer brincadeira O zagueirão Afastou Alex Entrega mais uma vez Alex Pierre Já tocou com o André O Via Só lateral Lateral Que favorece a equipe Do São Caetano Pela esquerda Quem vai para ela É o André André que vai para ela Eu vou com o Marcelo O André recebe Pega muito mal Na bola E é só Tiro de metro Para Ser a Branca cobrar E é só Está parado o jogo Feio Abutou para correr Com o Robinho Passou por todo mundo E Robinho Não tem bola perdida Para Robinho Não Ali saiu a lateral Que favorece a equipe De Ser a Branca Quem vai para ela Quem vai para ela Quem vai para ela Mais uma vez É Alex Vai para ela ali Tocou por dentro ali Vai receber Brás Na cabeceada Chegou por ali Não tinha ninguém Para brigar com essa bola Rui Tocou o Júnior Júnior que ajeitou para Brás Chegou por ali Botou o pé muito alto E olha a batida A batida A batida do Fabinho Sem pressa e sem perigo Para o goleiro Do São Caetano Messim Saiu essa bola Anderson Ela tocou com o Fabinho Fabinho já afastou o perigo ali Ela tocou com o Via Brás Está perdido no jogo Não se encontrou Nem uma vez Foi por dentro Fez a fita para receber E agora vai ter o lançamento Vai ter o lançamento Que o Marcelo Botou o corpo E o Marcelo Que foi para o chão Marcelo botou o corpo E caiu Olha lá Chegou na cabeceada Passou por todo mundo Prensou por ali Júnior E Tetinha Vai tirar essa bola Tetinha Tetinha já jogou por dentro Com o Braz Braz que já fez a fita Já tocou com ele Mais atrás para receber Braz na rasgadeira Chega por ali Não está se dando muito bem Com o Robinho Robinho mais uma vez Fez a fita por ali E se sair nela com Tetinha E olha o pezão alto Não quis nem saber Botou para correr com o Henrique O jogo correu frouxo Tocou com o Henrique Fabinho Vai ter o lançamento Teve o lançamento Por ali E afasta mais uma vez Diego Zagueirão Diego Marcelo Vai com o Robinho Cheirinho Botou com o Fabinho Para correr com o Fabinho Mas foi comprida demais Afasta o perigo Ganha só a lateral Fabinho que vai para ela Nova contratação Da equipe de Serra Branca Fabinho Hoje está faltando As peças fundamentais Na equipe de Serra Branca O Nena Está machucado E hoje Jogou o Coelho Com o Marcelo Vai arriscar E não quis nem saber De nada Não E olha a batida do Alex Tem jogador caído ali A bola bateu No nariz dele Está caído Está caído O jogador Diego Ele deu uma furada E a bola bateu No olho Dizendo ele Que a bola caiu Mesmo dentro do olho Dele E a torcida Vai para cima A torcida Não perde Só Um espetáculo Desse Desse O Alex que não se identifica com o gol Chegou ali cara a cara E como de costume Perdeu o dele Hoje ele já fez a parte dele Mas está ali o zagueirão Alex E ele confirma que está com dois Está com um jogador e um torcedor Fora de campo Tocou com o André Botou para correr O zagueirão Fernando, Alex Com o André Para Rui Rui na bola Chegou ali sem bola Chegou ali sem bola Errou o chute No Rui E vai jogar lá para dentro O Vias chegou sem bola Mas desculpou Ficou de graça Era para cartão amarelo Alex Olha Alex O que é que faz E desviou ali no meio do caminho Vai para ela o Anderson Fabinho Botou para correr com o Fabinho Fabinho já adianta essa bola Fabinho adiantou Com o Hel Botou para correr Com o Rui Mais uma vez Henrique Sai com ela Sai com ela mais uma vez O zagueirão O zagueirão Zé Opa Foi no corpo dele o Zé Mais uma vez Se desculpou ali Fernando Vai jogar por dentro Vai passar Não passa ninguém Mais uma vez Fabinho Dominou no peito Vai riscar Batida ali Não deu para ele Jogou por dentro Ali não deu para o André Olha a lateral Muito fraca essa lateral Já vai ali na expectativa Da corrida O Diego Tocou atrás Diego Diego voltou Dributou todo mundo O Diego Ficou com ela Carqueou ali E a bola saiu A bola saiu E é lateral Tocou com o Fernando Botou para correr com o Via Tocou Recebeu Botou para correr Botou para correr o Henrique Já entregou com o Anderson Mais uma vez Henrique Não tem bola perdida para o Henrique Não Henrique vai nela Já foi Fez o lance Mas muito fraco E assim só lateral Hel Botou para correr com o Hel Hel que tem a batida forte Via Começa o São Caetano Botou para correr com o Fernando Fernando olha O jogo Já tem para ali Não tem ninguém E olha se bateu Bateu para fora O Nel Não quis fazer o lançamento Mas bateu para fora Sem perigo de gol Ricardo Vai ter substituição Sai Robinho para a entrada De Léo Mais um zagueiro Entra Fez o lançamento Por ali Vai chegando O goleirão Mas essa bola já tinha saída Não evitou o escanteio E é Escanteio Que favorece a equipe De Serra Branca Pela esquerda Quem vai para ela É o Braz Saiu um atacante Entra mais um zagueiro E agora se sabe O tetinho Botou o Júnior Botou o Júnior Adiantou o Júnior Léo Olha o escanteio Cobrado Agora quem vai subir Mais uma vez Não sobe ninguém Afasta a zaga Afasta a zaga Do São Caetano Botou para correr o Marcelo Tocou curtinho Tem dois jogadores Léo e Henrique Olha Henrique Joga com o Braz Para correr com o Braz Mas chegando por ali Essa bola Ficou de graça Para a lateral Da equipe Do São Caetano Que vem com o Feio Afasta o Feio Mais uma vez Tetinha Não deixou para ir o Léo Já chega na brincadeira Apinta Final de primeiro Tempo aqui na Arena Serra Branca E já tinha reclamação Já tinha reclamação O Pierre Já ia para cima Do juiz Para reclamar Numa dominada Dependia Dependia E já tinha reclamação E já tinha reclamação E já tinha reclamação